Quando uma mulher pequena vem falar no meu ouvido O meu coração dispara, chega até a fazer ruído Fica na ponta dos pênios, se pendura como louca Olhe o céu e fecha os olhos pra ganhar beijo na boca Rebojo do beijo na boca, sua mão lhe desliza Pelo pelo do meu peito, dentro da minha remisa Quando a coisa fica quente, aí essa mulher me usa Quero o som que desarabente, o botão da sua blusa Ai, 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 esse ojo doce e serena Essa coisa delicada, coisa da mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce e serena O meu coração dispara, por você mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce e serena Essa coisa delicada, coisa da mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce e serena O meu coração dispara, por você mulher pequena Não há roupa que aguenta, nem um botão que dura Esse amor que gente sente, não há nada que segura Gosto de você pequena, esse ojo doce e serena Esse ojo doce e serena, coisa da mulher gostosa Gosto de você pequena Gosto de você pequena Ai, 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 esse ojo doce e serena Esse ojo doce e serena, essa coisa delicada Coisa da mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce e serena O meu coração dispara, por você mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce e serena Esta coisa delicada, coisa da mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce e serena O meu coração dispara por você, mulher pequena